Música Salve salve galerinha, hoje estamos aqui começando a nova série com os calaboustos, os calas de Dolfos Estamos aqui começando o calabouço de encarmo, nessa série eu vou mostrar passando de cada a cada calabouço Salve salve, se você é novo no canal, se inscreva, se possível e da aquela favoritada, deixa aquele like e mostra Esse aqui eu vou fazer com o meu Osa, level 60 Vou sozinho mesmo, o Osa Não vou com o meu level 160 não Não vai ter graça, vai ser só hit diferente, se for ficando mais difícil os calos eu vou trocando de char Vou ter que ficar parado e matar o Master Food por último Vou lançar o tufo gordo aqui Não posso sair do lugar, vou tentar fazer o Osa de desafio galerinha Lembrando que eu sou um Osa de vitalidade Aqui no meu chá eu upo a vitalidade Eu tô com um set de... o set que eu tô usando aqui agora é de... De up, de wins O jogo deu-me uma agarrada, vamo meu Deus do céu Boa, lancei o Gogo O Gogo só deu uma mordida só Já era Agora eu vou lançar mais P pro Gogo aqui Vou dar mais pontos de ação pra ele Vou melhorar a resistência Não, vou lançar o dragãozinho aqui Pra dar uma defesa Isso aí Só tá faltando um... um monstrinho aqui Parece que ele já era Ha! Foi fácil Ainda dropei um pergaminho ainda Gosto de vir nesses lugarzinho aqui e drop uns pergaminho ainda O charzinho tá aí, gente Vários itens diferentes Tava fazendo as missãozinha lá embaixo também O set dele tá de wins, né? Pra ele derrubar mais rápido Ó lá, tá com 176 wins Ainda não está full Mas tá bom Vou pegar mais um nobe aqui Um nobe da segunda parte Vou ficar aqui mesmo Vou entrar nesse pote Isso, já vou vir por aqui, ó Vou dar um pouco o mapa Já vi Como é que é Vamo lá Só posso andar um pé Uma casa Usar todos os meus pontos de ações Então vamos lá O que que eu vou usar Primeiro Vai esse sujeitinho aqui Vou dar uma andada pra frente Vou jogar esse Só pra acabar com meus pontos de ações Pronto Estamos no desafio Já foi Só o gordinho vai dar conta ali Mas eu vou lançar o dragãozinho, né? Pra ele dar uma garibada aí Pra ele dar uma garibada aí Os pontos de ações E andada certa Bom que ele dá uma vitalidade No gordinho O gordinho tá mal, velho Tá desossando Tufu gorda Eu dei mole Saí do meu lugar Vou ter que dar mais uma andada Vou lançar mais um bicho aqui Só pra Desossar o meu pack Me ajudando os pontos de ações Destruindo os pontos de ações Mas eu vou Lançar uma Tirada Ah, vou lançar uma benção animal aqui Só pra eu ver Só pra Nossa Nossa, não se pode ir à toa Pronto Até o fogo já era Desossando O espelho tá Baixo demais Agora vamos para a terceira parte Do Kala Até parece, né? O oso tá no level 60 Vai tá desossando Imagina Quando você tá no level 10 Um level menor Você toma uma porrada mesmo Que o bicho pega Vai para um movezinho Vamos lá Vou ficar atrás dessa coisa aqui Vou não tomar muita porrada Tenho que ficar na célula Todos os atalhos Vamos lá Vou lançar o gordinho aqui De novo Fica na minha mesma célula Agora tá bom Meu Deus Ele foi no arqueiro Tinha tido no Schaffer Lá O Schaffer Fanta Pinteiro É isso aí Mais um arqueiro Agora deu uma Vou lançar o Dragonite Vou dar mais pá Para ele andar mais Boa Aqui eu consigo Batendo o gordinho ali Correndo o gordinho ali E dar mais pá Para ele Vou ter que voltar aqui Então vou lançar o gordinho ali Vou lançar mais pá E deixar o gordinho andar mais Voltar para a minha mesma célula Minha jogada Minha jogada acabou Só ficou invisível Nossa Deu para fazer o desafio Que louco É isso aí galera Mais um desafio Dois desafios Vamos para a quarta parte Do calabouço De Encarmo Para que você Que chegou agora no canal Se você é novo Se inscreva no canal Se possível Dá aquela favoritada Deixa aquele like Mostra Estará ajudando No crescimento do canal Vamos lá O gordinho de novo Agora eu não posso Perder vida Então eu vou esconder Atrás das tumbas Não sei se vai dar Para fazer o primeiro desafio Tem que matar aquele lá O gordinho vai bater Em alguém diferente Isso Ele ficou do lado do gordinho O lado do gordinho Mete porrada nele Porra Primeiro desafio Já era Agora eu não posso Tomar porrada Dos invisíveis Pelo jeito Os caras ali na frente Vai cobrar eles Vou correr aqui para trás E ficar escondido Novamente Quinta parte E última Do calabouço Vou esconder de novo Aqui atrás da tumba O Usos tem que estar sempre escondido Se ficar na frente Matar um macho Um sargento Para o último Meu Deus Vai ser difícil Já lançou a invocação Ali Não vou ficar de fora não Vou lançar a minha também Toma aí pai Toma é Invocação noob Nossa Ele não podia ter ido lá Batendo o gordinho Tudo só para ele bater Foi bater lá no gordinho Fica na frente do gordinho Gordinho Vai matar você O dragãozinho aqui Espera para ele andar mais Ataque crítico Meteu o fogo ali Boa É esse mesmo que ele se bater Esse não é o gordinho Estão desossando o gordinho O tufo gordinho é louco E se bate nele Azul da piama Boa O cano Opa para tudo Boa Boa Fazer cagada no desafio Fazer cagada no desafio Já é Rola Esse aí foi o cara De encarmo Acabamos de vencer ele Foi fácil vamos ver a recompensa que temos aqui no final ah, essa aí tá 33 XP, mais uma cavia fraco com dóli vou sair da cripto é isso aí galerinha, esse aí foi o Kala de Encar o cara ia mandando convite de grupo aqui ah, não tô de boa, tô fazendo isso aí não vou fazer outra coisa aqui tô gravando aqui, o cara chamando pra jogar de grupo, não vou jogar de grupo não é isso aí galera o vídeo se encerra aqui tamo junto, qualquer coisa